Eu tava sentado na viela de casa Tranquilo sem fazer nada Foi aí que passou a madrata E a mais bela da quebrada Mas comigo não queria nada Foi aí que lancei o sonata A tensão ficou dobrada Logo após conquistei minha casa Eu falei pra talagata Na garagem ela voa meiota Aí que ela se impressiona Aí que ela se impressiona Eu moleque menor de idade Todo mundo aqui no meu gatalão Aí que ela se impressiona Aí que ela se impressiona Eu moleque menor de idade Todo mundo aqui no meu gatalão Eu tava sentado na viela de casa Tranquilo sem fazer nada Foi aí que passou a madrata E a mais bela da quebrada Mas comigo não queria nada Foi aí que lancei o sonata A tensão ficou dobrada Logo após conquistei minha casa Eu falei pra talagata Na garagem ela voa meiota Aí que ela se impressiona 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 Eu moleque menor de idade Todo mundo aqui no meu gatalão Aí que ela se impressiona Aí que ela se impressiona Eu moleque menor de idade Todo mundo aqui no meu gatalão Aí que ela se impressiona 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 Eu moleque menor de idade Todo mundo aqui no meu gatalão Aí que ela se impressiona Aí que ela se impressiona 3